Eu não quero ser senador para ter um trampolim para ser candidato a prefeito ou a governador. Eu quero exercer oito anos de mandato no Senado como exerci 20 anos de mandato de deputado. Eu tenho orgulho, Solange, e me orgulho de estar aqui ao seu lado, de outro com seus amigos, e eu vejo aqui que é quase uma família só, de ser político, de utilizar, como o Paulo Melo disse, a política para fazer o bem, para transformar a vida das pessoas, para melhorar a vida de cada um, e é possível isso. O Brasil vive um momento de ouro, o Rio de Janeiro vive um momento extraordinário, mas é preciso trazer ensino profissionalizante para qualificar a mão de obra dos nossos jovens, requalificar a mão de obra de homens e mulheres acima de 40 anos. É preciso trazer uma extensão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro ao Oeste para o Rio Bonito, porque as pessoas têm que ter um direito, mas não adianta falar aqui a minha história e a sua, dizer que as oportunidades não são iguais, se nós agora não considerarmos responsabilidade nossa, fazemos com que haja oportunidades iguais.